Carvalho, pelo amor de Deus, socorro o Sampaio, boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo, Amadeu, quase sextando. Viena, Áustria, olha... Melhor cidade do mundo para se morar, mais um ano, ganhou de novo, vamos lá. Presidente Lula, causa na Europa? Causa, depois daquele discurso, que discurso ontem, né? Pontando o dedo lá para quem merece, nas barbas de líderes europeus. Hoje, Amadeu, foi o último dia da cúpula do novo pacto financeiro global, promovido pelo governo francês, promovido pelo presidente Emmanuel Macron. O presidente Emmanuel Macron disse hoje no final da cúpula que é um consenso geral, os líderes chegaram a um consenso geral, de que é preciso uma reforma nos órgãos financeiros mundiais. Como o Banco Mundial, como o FMI, Macron disse que essas instituições precisam ser mais eficientes, mais justas e mais adequadas ao mundo de hoje. O presidente Lula falou, discursou quase durante 25 minutos, se dirigiu bastante ao presidente Emmanuel Macron, foi um discurso forte, o presidente estava com a língua afiada. Ele primeiro convidou os líderes a conhecerem a Amazônia. O Lula disse que muitos falam na Amazônia, mas poucos conhecem. Criticou a ajuda, o presidente disse que muitos países ricos enviam ajuda para os países pobres, mas quase assim como for lá mandar. O Lula disse que o que os países em desenvolvimento precisam é de investimento em infraestrutura para mudar a vida das pessoas. Lula criticou a ONU de novo, criticou a FMI, criticou o Banco Mundial e falou em desigualdade. Ele disse que tudo bem cuidar é prioridade às mudanças climáticas, combater, mas é também prioridade combater a desigualdade. A desigualdade salarial, a desigualdade de raça, a desigualdade de gênero, a desigualdade na educação, a desigualdade na saúde. Ou seja, nós somos um mundo cada vez mais desigual e cada vez mais a riqueza está concentrada na mão de menos gente e a pobreza concentrada na mão de mais gente. Se nós não discutirmos dessa questão da desigualdade, e se a gente não colocar isso com tanta prioridade quanto a questão climática, ou seja, a gente pode ter um clima muito bom e o povo continuar morrendo de fome em vários países do mundo. Vamos ter claro que o Banco Mundial deixa muito a desejar naquilo que o mundo aspira do Banco Mundial. Vamos deixar claro que o FMI deixa muito a desejar naquilo que as pessoas esperam do FMI. E muitas vezes os bancos emprestam dinheiro e esse dinheiro emprestado é o resultado da falência do Estado. Então é importante que a gente tenha noção de que a gente não pode continuar com as instituições funcionando de forma equivocada. Mesmo o Conselho Nacional de Segurança da ONU, os membros permanentes, não representam mais a realidade política de 2023. Então se nós não mudarmos essas instituições, a questão climática vira uma brincadeira. E por que que vira uma brincadeira? Quem é que vai cumprir as decisões emanadas dos fóruns que nós fazemos? Quem é que cumpriu as decisões da COP15 e Copenhague? Quem é que cumpriu o Acordo de Paris? Ou seja, e não se cumpre, porque não tem uma governança mundial com força para decidir as coisas e a gente cumprir. Se cada um de nós sair de uma COP e voltar para aprovar as coisas dentro do nosso Estado Nacional, nós não iremos aprovar. Então é preciso ter clareza que se a gente não mudar as instituições, o mundo vai continuar o mesmo. Quem é rico vai continuar rico, e quem é pobre vai continuar pobre. Os acordos comerciais têm que ser mais justos. Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia. Mas não é possível. A carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. É preciso. Nós vamos fazer a resposta. E vamos mandar a resposta, mas é preciso que a gente comece a discutir. Não é possível que nós temos uma parceria estratégica e haja uma carta adicional fazendo ameaça a um parceria estratégico? Falou bem mais, viu, Madeu? Falou bem mais, foi bastante duro. Agora, no final ele brincou. Ele disse que queria que o chanceler da Alemanha, o Scholz, fosse ministro das minas e energias do Brasil. Porque o presidente Lula disse que o Brasil importa muito a matéria-prima, mas não fica com nada do resultado dessa matéria-prima. Ao contrário da Alemanha. Agora, um acordo importante que o presidente Macron queria, fosse firmado nesse encontro, não deu certo. O Macron queria um imposto sobre os gases de efeito estufa que são emitidos pelo transporte marítimo internacional. Os líderes não chegaram a acordo. Eu acho que a gente tem uma imagem aí, que depois disso o presidente Lula almoçou no Palácio Eliseu com o presidente Macron e os líderes também que foram para a cúpula. Depois o presidente Lula visitou uma amiga, que visitou também, já foi ao Brasil, é a prefeita de Paris, Anne Hidalgo. A gente tinha até uma foto aí dela, da prefeita de Paris, com o presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff. Amadeu. Está aí, Lula, Ana Hidalgo e Dilma Rousseff. Deixa eu ver aqui os jogadores, mas foi um... Existem discursos que são marcantes. Esse vai ficar na história. Esse vai porque ele, que é um... Olha, isso aqui, eu estou falando de fato. Tem quem gosta do Lula, é fã, e tem quem é rei, tem o odeia. Que aqui não é questão de amar ou odiar, é um fato. É questão circunstancial, não é a circunstância. No mundo carente de lideranças, o Lula é um líder mundial. Quem não gosta, paciência. E quem gosta, aproveite. Mas o Lula é um líder mundial e corajoso. E ele foi lá com o cabedal de ter feito, nesse século, a maior transformação na questão econômica em um país, que foi aqui no Brasil, a mudança no abismo social, porque é o ponto principal...